Falando diretamente dos estúdios internacionais Duas Rodas Pelo Mundo, eu sou o Foster e eu vou falar com vocês da Triumph Street Triple RS, essa nova Naked da Triumph, né? Eu tive a oportunidade de pilotar ela no circuito Panamericano da Pirelli durante o evento Moto do Ano da Duas Rodas. E uma experiência incrível pilotar essa moto no autódromo, porque ela é muito divertida e ela é feita pra isso mesmo, né? Claro que é uma moto perfeita pra você também fazer seus passeios, cheio de curva, etc. Pegar até estrada, viajar, dá pra você fazer tudo isso. Mas no autódromo foi muito, mas muito divertido mesmo pilotar essa moto. Infelizmente eu tive um probleminha aí no adaptador da GoPro, então não sai o meu áudio de reaction, assim, né? Do que tá acontecendo ali no momento. Então eu vou gravar um áudio aí por cima, falando os detalhes da moto, as minhas impressões. Mas não tem aqui, então não vai ser aquele reaction do que tá acontecendo ali no momento, tudo que tava sentindo. Vai ser um negócio um pouquinho mais trabalhado, com umas opiniões um pouco mais elaboradas e muitos detalhes da moto, todas as especificações dela, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês curtem. Se curtiu, dá aquela curtida aí também no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, que é de graça e ajuda muito e motiva muito também aí, né? Então é isso. Muito obrigado e nos vemos na estrada. É isso aí, pessoal. Vamos falar então agora um pouquinho da Triumph Street Triple RS. Primeiro eu vou falar mais das minhas impressões que eu tive quando eu estava pilotando a moto, das sensações. E depois vamos passar aí algumas coisas da ficha técnica, alguns fatos dela interessantes, mas vamos lá. Nessa parte aí do vídeo eu ainda não entrei no autódromo, então não é desse jeito não. É a pista de acesso, assim, né, pro autódromo. E pra quem não conhece, esse é o Circuito Pan-Americano da Pirelli. Cara, é um circuito muito legal. Eu tive a oportunidade de pilotar moto aí durante o evento Moto do Ano da Revista Duas Rodas. E depois disso também eu tive a oportunidade de pilotar a minha moto, a Dyna Phoenix, nesse mesmo percurso, nesse mesmo circuito que eu fiz um curso de pilotagem com o Leandro Melo. Cara, incrível, incrível mesmo. E isso haverá um outro vídeo e espero que vocês gostem também. Mas vamos falar agora dessa Naked da Triumph, né, a Street Triple, que, putz, a Triumph faz umas Naked incríveis. Eu já tinha pilotado a Speed Triple, que meu irmão teve uma. São motos muito, mas muito divertidas mesmo. Já é divertida por um passeio, assim, pra você pegar uma serrinha, alguma coisa assim. E pra você pilotar numa pista, então, nossa, aí a moto, putz, toda essa diversão da moto vem à tona, né. Já entrando aí na primeira curva, essa foi a segunda moto que eu pilotei no dia. Então eu já tinha uma noção um pouquinho melhor do traçado, desse traçado que é muito, mas muito divertido mesmo, né. E, cara, é o que eu falei, a Street Triple, com esse motor de 765 cilindradas, cara, muito, mas tem muita potência mesmo. 123 cavalos, né, então dá pra você se divertir bastante numa reta como essa e depois também aproveitar a curva, porque ela é uma moto que dá muita, ela passa muita segurança, assim, principalmente pra você deitar com ela, né, sem dúvida nenhuma. Como eu já disse, essa é uma moto que passa uma sensação de segurança, né, quando você tá pilotando. Até porque ela tem toda uma tecnologia por trás, cinco modos de pilotagem, que são estrada, chuva, esporte, pista e piloto, né. Eu andei no estrada, não mudei muito. Cara, e todos esses modos, eles foram otimizados pra se adequar aí o nível de desempenho da moto, né, pra que tenha o controle máximo aí do piloto. E esses modos ajustam a resposta principalmente do acelerador, configurações de freio de ABS e do controle de tração também. Cara, é muito fácil mesmo de selecionar esses diferentes modos aí durante a condução, né. Por exemplo, o modo chuva, ele restringe a potência a 100 cavalos. Então esse motor que tem 123 cavalos, com o modo chuva ele fica restrito a 100 cavalos pra ter uma maior segurança, controle, né. Então você tem todas as possibilidades aí quando você tá pilotando. Quando você, se você comprar uma moto dessa, aí você já vai testando todas as diferenças. Eu contava só ali em algumas voltas num traçado, fiquei no modo estrada só pra garantir mesmo, né. E aí como vocês podem ver esse traçado, esse percurso, ele tem muita curva. Cara, e curva com essa moto é realmente um prato cheio. Principalmente essa última aí, que é uma curva de mais alta velocidade. Muito, muito divertida mesmo. Essa moto responde e responde muito bem mesmo, né. E vamos falar agora um pouco aí desse lançamento. Porque afinal a Street Triple foi lançada esse ano de 2020 no Brasil, né. Cara, e o legal é que esse motor 765, ele é um motor de 3 cilindros, né, em linha. E era um motor que ele é muito, mas muito parecido com o motor da Moto 2, né. Na verdade é um motor de competição com algumas alterações tecnológicas, né. Mas é derivado diretamente dessa versão aí do Moto 2, cara. Então é muito, é muito legal mesmo você ter essa sensação que você tá pilotando uma moto de competição quase, né. Como eu já disse, é um motor de 765 cilindradas, 123 cavalos. 3 cilindros em linha, com refriação líquida, câmbio de 6 marchas. Daí ele tem esse, o escapamento dele é o 3 em 1. E tem um novo silenciador aí na Street Triple RS. Que agora ele flui mais livremente devido aí ao sistema de catalisador duplo. Reduzindo também as emissões, né. E o escapamento ele conta aí com uma tampa na extremidade de fibra de carbono esportiva. Então, cara, deixa um look também, o som dele sensacional, sensacional mesmo. Outro ponto extremamente positivo nessa moto são as suspensões. Tanto dianteira, que é uma showa com garfo invertido. Como a suspensão traseira, que é uma Olins, que tem aquele reservatório lá, o piggyback. Totalmente ajustável, então isso pra quem quer fazer um track day, alguma coisa assim. Essas suspensões que são ajustáveis, elas ajudam muito na performance, né. Porque o ajuste de suspensão e o pneu também, você andando com o pneu na calibragem certa, você tem que sempre monitorar a calibragem, né. Porque quando você anda, o pneu vai mudar a calibragem conforme você esquenta, mas o pneu também vai. Então pra quem quer uma moto de track pra andar umas voltinhas no track day, sensacional também. E só lembrando, pessoal, desculpe aí eu estar falando por cima do áudio não tendo aquele reaction, como eu falei aí no começo. Tive um pequeno probleminha aí no adaptador da GoPro que não gravou meu áudio de reaction, mas talvez é até melhor pra vocês não ficarem ouvindo eu falar baboseira aí durante a minha pilotagem. E quando você tem toda essa potência de 123 cavalos e etc, o que você precisa? Você também precisa de um sistema de freio muito bom. Freio dianteiro, dois discos flutuantes de 310 milímetros com cada pinça de 4 pistões Brembo. E daí o freio traseiro, disco único de 220 milhões, 20 milhões não, 20 milímetros com um pistão Brembo também. Então pode ficar tranquilo que esse sistema Brembo, se você precisar, ele vai parar a moto sem dúvida. E a gente tá falando de uma moto de 166 quilos, então não é aquela moto extremamente pesada. E imagina com esse freio, sensacional mesmo. Mais alguns itens aqui das especificações. A altura do assento dela, 825 milímetros. A gente tá falando de uma moto naked aí, então ela normalmente é um pouco mais alta. Mas tranquilo, tranquilo de pilotar. Eu que tenho uns 70 aí, não tive nenhum problema. E eu ainda tenho perna muito curta mesmo. Então dá pra colocar o pé no chão, tranquilo. E a moto, como eu disse, é leve, né? Ela tem um porcento número de gravidade um pouquinho mais alto, justamente por ser uma naked. Mas isso é tranquilo, tranquilo. E a gente tá falando de um... o que ela tem de capacidade? Um tanque de 17,4 litros. Que aí eles colocam a média aí de consumo dela de 19 quilômetros por litro. Não tive a oportunidade de testar isso, claro. Porque eu tava numa pista. Se você olha ali, vai ser muito diferente. Porque você tá andando com rotação muito maior. Você tá andando mais acelerado. Então isso é uma coisa que eu não testei. Mas é uma coisa que o fabricante fala, né? Falando um pouco do visual dessa moto, né? Porque a Triumph e as Naked, a Triumph sempre tem aquele visual. Cara, que você sabe que você tá numa Triumph, né? Principalmente com aquele farol. Cara, é marcante mesmo isso, né? Então além aí do aperfeiçoamento do motor, que a gente falou que veio do 675 pro 765. Também essa nova Street Triple RS também ganhou um novo visual, né? Um pouco mais agressivo aí. Aqueles faróis de LED, por exemplo, foram completamente renovados. Ainda fica com aquela marca aí que você tem, imagina, na cabeça de uma Naked da Triumph. Mas ficaram mais bonitos e também mais eficientes, né? Infelizmente eu só testei na pista. Mas quem sabe eu ainda teste essa moto aí na estrada, na rua. Pra poder realmente ver como que esses faróis respondem, né? Aquela mini carenagem lá que tem ali na frente, né? Apesar de ser uma Naked, ela tem uma mini carenagem bem pequenininha. Também ficou de um estilo novo, que é um pouquinho mais angular e mais esportiva. Aí com umas linhas um pouco mais limpas também, né? E aí complementando aí o estilo do novo farol, a nova tela e a entrada de ar também são um pouco mais pronunciadas, entendeu? Então fica aí totalmente com um estilo bem, mas bem legais mesmo. E os paisneis laterais, arrabeto e protetor inferior, entre outros, também foram totalmente renovados, né? E ficaram com um look assim um pouco mais moderno. Como eu falei um pouquinho, eu falei do escapamento, mas o silenciador também foi totalmente modelado pra esse modelo 2020. Ficou um pouco mais esportivo e compacto, assim, né? E também aquela pontinha de fibra de carbono que eu falei, né? Com o emblema da Triumph, claro, não pode faltar isso. Além disso, né? Tem alguns outros detalhes que deram uma modificada, como os espelhos, assim, num estilo mais contemporâneo, né? Também tem as novas braçadeiras do guidão e acabamentos aí que ficam um pouco diferentes. E também incluindo suporte de apoio para os pés do Garupa, protetor de calcanhar de metal acetinado, aquele protetorzinho pra você não tocar no escapamento, né? E por ser um modelo aí do top de linha, Street Triple RS tem o nível mais alto de acabamento de todas as Street Triple, né? Então isso aí é uma coisa sempre pra ter em mente. Quadro, né? Por exemplo, que conta um novo quadro principal pra atrair titânio, combinando com aí todos os outros tipos de acabamento usados no modelos aí da Street Triple. Um opcional bem legal dessa moto, né? É o sistema aí, o TFT, né? Por exemplo. Que tem uma capacidade de você fazer uma conectividade muito legal, principalmente com o My Triumph. E depois se você pegar o módulo Bluetooth, que é um opcional, permite uma interação com câmera GoPro, navegação passo a passo e também operação do telefone, escolha de música por meios de botões que são, cara, otimizados aí, exibidos na tela TFT, né? TFT também possui aí novos esquemas gráficos de segunda geração em quatro diferentes estilos, quatro cores diferentes e o ângulo da tela TFT também pode ser ajustado aí pra melhorar a sua visibilidade aí de acordo com a altura do piloto. Então isso é uma coisa aí que também é muito, mas muito legal mesmo, né? Um item que eu esqueci de falar, e eu tenho dificuldade de testar isso porque eu não sou acostumado a usar, eu tenho que ficar com isso mais em mente, que é o Quick Shifter, né? Esse daí que é o da Triumph, que ele funciona tanto pra cima e pra baixo e também foi adicionado como padrão aí na nova Street Triple RS, cara. Mas esse é um negócio que eu preciso mentalmente, porque eu sou muito acostumado a usar a embreagem pra tudo, não só mudar a marcha no câmbio, né? Então é um negócio que eu tenho que me condicionar e lembrar mesmo. Então infelizmente eu não testei isso, mas é uma capacidade que tem aí a moto. Só pra vocês saberem, isso é muito, mas muito legal mesmo pra pista, né? Isso é um negócio muito interessante pra pista. E é isso aí galera, como vocês podem ver eu tô saindo aí do traçado, finalizando aqui na época do vídeo aqui, em dezembro de 2012, quando eu tô editando isso, 2012 não, dezembro de 2020. O preço cheio dela é de R$ 56.990, né? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente foi um pouquinho diferente, só pra você ter uma ideia de como essa moto responde, por isso que eu tô falando por cima do vídeo. E também passando aí algumas características da moto, como que eu me senti pilotando, fazendo uma coisa um pouquinho diferente. Porque afinal a gente não pode perder esse vídeo aí, que é muito legal de ter como que a moto responde em um autódromo mesmo, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, que dá uma motivada muito boa aí. E também ative as notificações, por assim que toda semana que eu postar vídeo, você já vai receber uma notificaçãozinha. E é isso aí, fica ligado que vem mais conteúdo ótimo por aí sempre na estrada. Valeu pessoal, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho